Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de ganhar dinheiro com o TikTok TikTok tá com uma nova promoção, vou te mostrar o décimo dia completado com sucesso Primeiramente, deixa eu só conectar aqui na rede Wi-Fi Tô com dois telefones também formatados pra vincular o código Tá todos os telefones agora conectados na mesma rede de internet Nern, Nern, não esquece de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal também e ativar o sininho, beleza? Primeiramente, vamos entrar aqui no saldo Vamos entrar aqui agora Recebi a bonificação completada pelo décimo dia Bônus por vídeos assistido pelos seus amigos R$66,00 Recebi aqui a bonificação do décimo dia aqui dessa promoção aqui do TikTok TikTok tá com essa nova promoção aqui R$70,00 por cada amigo que a gente convida Sem enrolação Nesses dois telefones aqui formatados Já vamos fazer a criação da conta aqui nos dois aparelhos Vou logar com a conta do Google Eu instalei versões diferentes nos dois telefones Se uma der erro e a outra der certo Depois eu tento novamente no telefone que deu errado, entendeu? Vamos selecionar aqui agora Tá aí ó, vou logar nos dois aparelhos com a conta do Google Eu sempre coloco a mesma data de nascimento Em toda conta que eu crio Só selecionar aqui agora ó Eu sempre coloco a mesma data pra me acabar não esquecendo, entendeu? Eu não sei porquê Mas Nos meus telefones não tá aparecendo promoção de check-in de jeito nenhum Avançar, avançar Aqui agora a gente já pode sacar Essa conta minha tava dando falha na transferência Vamos tentar fazer um saque agora Permitir Vamos tentar fazer um saque de R$20,00 Sempre quando a gente completa um saldo de R$100,00 Depois que passa três dias que a gente tem um saldo de mais de R$100,00 aqui no TikTok Fica liberado pra gente poder sacar o valor total, entendeu? Vamos tentar sacar Tomara deus que não dá falha na transferência Tomara deus hein galera Vamos ver Pelo menos foi descontado Vamos voltar aqui agora pra gente ver ó Vamos ver Recebendo dinheiro agora Graças a Deus Pronto Conta criada Aqui nos dois aparelhos Agora já vamos entrar aqui no TikTok bônus Vamos entrar aqui nos dois telefones Tá aí ó Carregando aqui pra gente Eu não sei porquê mano Mas pra mim Infelizmente mesmo Não tá aparecendo promoção de check-in de jeito nenhum Já instalei outras versões do TikTok Sugerido pra algumas pessoas que tá conseguindo pegar o check-in Mas nos meus telefones não aparece de jeito nenhum Eu não posso tentar vincular meu código agora Porque eu acabei de fazer a criação da conta Eu ainda não interagi Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês Que tem telefone galera Que tá contabilizando os dias certinho Décimo dia completado com sucesso Recebi a pontuação de 660 mil pontos Que dá os 66 reais do décimo dia A cada mil que a gente convida Vamos voltar aqui agora ó A cada mil que a gente convida Quando a gente completa o décimo dia A gente recebe aqui a pontuação que eu acabei de mostrar pra vocês 660 mil pontos Que dá 66 reais A gente completando aqui o décimo dia A gente recebe os 70 reais Por cada mil que a gente convida Galera, comenta aqui também Se você está conseguindo passar código no TikTok Qual versão tá aparecendo promoção de check-in pra vocês Como vocês podem ver Tem telefone que tá contabilizando certinho Tem que achar a versão certa Cada telefone pode mudar de um telefone pro outro Como eu acabei de fazer a criação da conta aqui no TikTok Nos dois telefones Mais tarde eu vou tentar vincular o código Os dois telefones tá com versões diferentes Igual eu falei pra vocês E se eu conseguir passar o código nesses dois telefones Depois eu trago em outro vídeo pra vocês também Beleza? Então galerinha não esquece de deixar o like no vídeo Se inscrever também no canal E ativar o sininho pra vocês Ficar por dentro de todos os vídeos Tamo junto Até o próximo vídeo Fui 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 Fui